Muitas das empresas continuam com uma postura precisamente tradicional de visão do que é o marketing. Eles querem vender a curto prazo, maximizar lucros. E, portanto, estão a usar tecnologias, mas com a mesma filosofia, que é precisamente para entrar na sua vida com promessas que vêm, toda a gente foge da parte toda do anonimato corporativo, em que você não pode contratar as empresas, não há telefones, não há nada. Os call centers, tudo para que faça desistir. Portanto, depende dos aspectos. O problema é que é, de um lado tem tecnologias, e hoje em dia há enormes tecnologias que estão a avançar permanentemente. Tudo com base em deep learning, machine learning, inteligência artificial, chatbots, robótica, mini-robôs, impressionantes. Agora, a evolução tecnológica está de um lado, outro lado estão as pessoas, os seres humanos, que utilizam essa tecnologia. A mesma tecnologia pode ser usada para bem ou para mal. Se quer continuar a fazer um marketing de engano, decepção, e maximizar lucros a curto prazo porque quer, mas é pagar e ter uma boa cotação no stock market, e pagar dividendos aos seus acionistas, e não está preocupado, ora, as pessoas cada vez mais rejeitam o marketing tradicional, e até o marketing tradicional com efeitos tecnológicos. Por outro lado, se quiser realmente usar a tecnologia para ajudar seres humanos, a humanidade, etc., para ter relevância, para deixar que as pessoas o encontrem em si, o search, é completamente diferente.